Olá, boa noite pra você. Incêndio no bairro Gurijica, em Vitória. Chamas altas se espalharam pela praça do bairro e estão assustando os moradores. Veja as imagens do momento do incêndio. Corpo de bombeiros chegando pra apagar esse fogo. E o nosso repórter Vitor Sucolotti correu pro local, traz as informações ao vivo pra gente. Como é que tá a situação agora, Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o TN2. A situação tá bem mais tranquila agora. Nos repórter, o cinegrafista Cristiano Mauro, tá mostrando a situação. Tá vendo essa área de mata aí que você tá vendo na sua tela? É isso mesmo. Pegou fogo nessa região, mas o fogo já foi controlado. As chamas estavam muito altas quando a gente chegou aqui. O Corpo de Bombeiros ainda fazia todo o trabalho, né, pra apagar esse fogo, né, pra poder controlar as chamas. Inclusive, a gente tem aí, ó, dois carros do Corpo de Bombeiros que foi utilizado pra poder conter essas chamas. Agora, a equipe do Corpo de Bombeiros já tá fazendo, inclusive, o recolhimento aí da mangueira, né, que foi utilizada pra poder apagar esse fogo. Nós conversamos com o pessoal que mora aqui. O incêndio começou por volta de 5, 5h20 da tarde. Nas imagens que vocês viram logo que a Isa começou o jornal, você deu pra ver, deu pra ter uma noção da altura que as chamas chegaram. Inclusive, encostaram em alguns muros de casas que ficam em cima do borro do Jaburu. Existem duas suspeitas. Moradores falam que existem pessoas que entram num terreno particular e colocam fogo em cobre, em fios. Existe essa suspeita. E também, outros moradores contaram que aconteceu a limpeza desse terreno, que é particular, né, uma empresa veio, fez a limpeza, juntou as folhas e colocou fogo nessas folhas. Não fez a retirada aí através de sacos plásticos e esse fogo acabou se alastrando. Mas, mais uma vez, Cristiano Mauro tá mostrando pra vocês o fogo. É, então a gente viu que a situação está controlada. Obrigada, Vitor, pelas informações. Ainda bem que ele foi controlado, incêndio, porque senão poderia realmente atingir as casas. Muito obrigada, Vitor. Depois você volta. Agora uma notícia trágica. Um idoso foi assassinado pelo neto a pauladas e golpes de facão. Esse crime aconteceu em Jardim Tropical, na Serra. O suspeito, ainda acusado pelos familiares de ter abusado do avô, ele também teria agredido a mãe momentos antes do crime. No terreno da vítima, as marcas da violência estão por todos os lados. Era aqui que o seu Arnaldo Setiba, de 78 anos, morava. Ele foi brutalmente assassinado. O principal suspeito é o neto, de 18 anos. Os familiares estavam revoltados com o crime. Ele esfaqueou meu avô, deu muita falca usada, falca usada. Depois jogou meu avô naquela valeta ali, olha só. Naquela valeta, como se meu avô fosse um lixo. Meu avô não é lixo, não. Os abusos cometidos pelo neto contra o idoso eram recorrentes. Infelizmente, não era algo novo para a família. Ele saía daqui para lá, perturba a mente do meu avô. Entendeu? Eu ficava pedindo meu avô dinheiro, querendo dinheiro, querendo 100 reais, querendo para comprar droga. Meu avô não é obrigado a ficar assustando vagabundo. Deu uma pola no meu avô aqui, nas costas do meu avô, quebrou o cabelo nas costas do meu avô. Ficou roxo. Ninguém ia, olha, porque ele gostava de dinheiro. Já tentou abuso sexual com o meu avô. Essa outra neta estava na região, ouviu os gritos do avô pedindo por socorro. Meu avô gritou muito por socorro, muito mesmo. O que ele fez foi muita covardia, matar meu avô daquela forma. Para tentar impedir que os familiares que vivem no terreno saíssem de casa, o suspeito chegou a colocar fogo em um colchão da vítima. A mãe dele teria tentado impedir o crime e também foi agredida. Segundo informações dos familiares, o neto do seu Arnaldo, que é suspeito desse crime, já teria um comportamento violento desde sempre. Na infância, ele agredia as próprias irmãs. Os familiares atribuem a ele o assassinato do marido da prima e também uma tentativa de homicídio ao próprio padrasto. Vale ressaltar que, segundo os familiares, este homem estava fugido ali da região do bairro Jardim Tropical, mas tinha voltado à casa onde o seu Arnaldo morava na última segunda-feira. A prima teme que o suspeito seja solto. Segundo ela, o suspeito teria um laudo atestando problemas psicológicos. A revolta se mistura às lembranças de um avô que era muito querido. Móvô não merecia passar por isso. Móvô não é obrigado a dar dinheiro para ele poder fumar droga. Móvô não é. Se ele surta ou ele deixa de surtar, que ele vai surtar para lá. Vai ser feita a justiça em nome de Jesus. Deus é justo. Deus é justo. Só isso. Ele é justo. Olha, gente, o suspeito foi preso em flagrante, levado para a delegacia. A ocorrência ainda está em andamento. No extremo norte do estado, um homem foi preso, acusado de estuprar as duas filhas. Elas têm 12 e 14 anos de idade. Vou chamar novamente o repórter Vitor Zucolotti, que tem os detalhes dessa tragédia também, né, Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite para você, para todo mundo mais uma vez que está assistindo o TN2. Uma tragédia mesmo, uma história estarrecedora. Esse homem de 43 anos foi preso lá no município de Pedro Canário. Ele já tinha mandado de busca, mandado de prisão, no caso, por estupro de vulnerável da filha de 12 e também da outra filha que ele tem de 14 anos de idade. Durante as investigações, a Polícia Civil ressaltou um detalhe que choca bastante nesse caso. Esse homem, solteiro, vivia como um pai solteiro, dormia com as filhas no mesmo quarto e fazia os abusos nesse quarto. Um detalhe, enquanto ele abusava da filha, por exemplo, de 12 anos, ele obrigava que a de 14 assistisse os abusos e o mesmo fazia com a filha de 12. Enquanto abusava da filha de 14, a de 12 anos assistia toda a situação. Você imagina, então, como é que está o psicológico dessas duas crianças, essas filhas dele de 12 e 14 anos de idade. Pois, então, ele foi preso durante essa operação. Depois das investigações, a polícia encontrou esse homem. Ele estava no CREA ali de Pedro Canário porque ele tem uma outra filha já adulta que está grávida, estava ali ajudando, sabendo do pré-natal e, nesse momento, ele foi preso. Esse homem de 43 anos, além de toda essa tragédia, de todo esse caso horrível, ainda por cima é acusado e suspeito de furtos que estão sendo cometidos em Pedro Canário. Ele já foi preso, está sendo autuado, sim, por estupro de vulnerável e já está no complexo do Churi, onde ele permanece preso. Infelizmente, mais um caso onde o pai se torna o principal predador. Você imagina como é que vão ficar essas duas meninas, uma de 12 e 14 anos, diante desses estupros, dessa violação que elas foram submetidas. Muito difícil, história estarrecedora. É isso, Isabela, essas são as informações desse caso muito triste que aconteceu em Pedro Canário. Volto com você aí no estúdio. Obrigada. E que esse homem fique na cadeia para o resto da vida, para essas meninas se tratarem, né? Obrigada pelas informações. Olha, gente, um adolescente foi metralhado por engano no sul do estado. Nas imagens, o momento em que os criminosos chegam de moto, um deles atira várias vezes e o garoto morre na hora. Os bandidos fogem após o crime. A vítima, identificada como Arthur Santos Leal, de 14 anos, estava sentada na rua, ao lado do bar, junto com outro jovem. Esse crime foi em Cachoeiro de Itapemirim e três pessoas foram presas pouco depois. A submetralhadora caseira, utilizada no crime, foi apreendida. Os detidos confessaram para a PM que atiraram no adolescente por engano e que o alvo seria um rapaz que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Um dos traficantes mais procurados do Espírito Santo tentou falar por vídeo com o delegado durante uma operação da Polícia Civil. Durante essa ação que aconteceu no bairro da Penha, a polícia descobriu o esconderijo do suspeito. O espaço pode parecer pequeno, estreito, mas comporta muito bem até cinco pessoas. O esconderijo que você está vendo é do criminoso mais procurado do Espírito Santo, Fernando Moraes Pereira Pimenta, de 29 anos, conhecido como Marujo. O local foi encontrado pela Polícia Civil. Ficava atrás de um guarda-roupas na casa do pai do criminoso, no bairro da Penha, aqui na capital. Nós identificamos um local específico, que é esse esconderijo, que estava no quarto do pai desse criminoso. Estava vazio, mas já foi, o que não leva a crer, já foi utilizado para esconder armas, drogas, bem como pessoas foragidas. Durante a operação, o procurado fez uma chamada de vídeo para a tia. Ele queria conversar com o delegado Marcelo Cavalcante, que está à frente das investigações. O Marujo, que está foragido desde 2017, contou que a família não tem envolvimento nenhum com a criminalidade. Não tem associação com os negócios ilegais que ele chefia. Eu não cheguei a falar com ele, mas segundo o que foi informado por uma tia dele, que estava com o celular na mão, e foi me passado por policiais, que ele estava preocupado com o pai, que o pai estaria passando mal, mas que ele não estaria aqui no Estado pedindo para falar comigo. Logicamente, eu não falei com ele, porque quem ele precisa prestar conta é a justiça. Durante a operação, a polícia prendeu Diego do Nascimento Rosa, que tinha mandado em aberto por tráfico de drogas, e também Jonathan de Oliveira Martins Silva, também com envolvimento com o tráfico, e que passava de carro pela região na hora que foi detido. Os dois, segundo a Polícia Civil, trabalhavam para Marujo. Todos fazem parte dessa organização criminosa que atua aqui nesse bairro. Logo após a operação, uma mulher de 37 anos foi agredida a pauladas no bairro da Penha. Ela foi socorrida e levada para o Hospital de Urgência e Emergência. A polícia investiga se a agressão tem relação com a ação da PM na região. Fernando Moraes Pereira Pimenta, como já dissemos no início, é foragido desde 2017. Ele é o primeiro da lista dos mais procurados pela Polícia do Estado. É apontado como chefe do primeiro comando de Vitória, o PCV, uma organização criminosa que chefia o tráfico de drogas em diferentes regiões do Espírito Santo. Atualmente, conta com cinco mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e também por homicídio qualificado. Um policial militar foi baleado no norte do estado. Três disparos atingiram a cabeça do PM de raspão. O militar também foi atingido no ombro, na coxa e no braço. O crime aconteceu no interior de Linhares, na localidade de Chapadão das Palminhas. O PM foi socorrido, levado para o Hospital Rio Doce. Ele está consciente e, a princípio, fora de risco. Pelo menos três bandidos teriam participado desse ataque. E um dos bandidos foi baleado, socorrido para o hospital em Colatina. Única sobrevivente do desabamento em Vila Velha se sente culpada por ter saído com vida dos escombros. E perícia confirma que a explosão não foi por kit gás. Nós voltamos já já. Um homem foi preso, suspeito de ferir uma adolescente durante um assalto em venda nova do imigrante. Olha aí o que ele utilizou para cometer o crime. Uma espátula de unha. Ela foi encontrada pela polícia na casa do suspeito. O homem tem 21 anos e foi encontrado graças às imagens das câmeras de segurança. A polícia conseguiu reconstituir o trajeto feito pelo suspeito e chegou até a casa dele. Ele acabou confessando que se aproximou da vítima, anunciou o assalto e queria, na verdade, o celular dela. Mas a adolescente de 16 anos gritou e ele furou a barriga dela com a espátula. Em seguida, fugiu sem levar o celular. A vítima foi encaminhada ao hospital e teve que passar por cirurgia. Por enquanto, passa bem. Já o suspeito foi levado para o presídio de Viana. A gente fala agora do desabamento do prédio de três andares em Vila Velha. A perícia descartou a hipótese da tragédia ter sido provocada por gás veicular. É que o carro da família não tinha kit gás. A única sobrevivente divulgou um vídeo emocionada. Diz que, além da dor de perder a família, se sente culpada por ter sobrevivido. Larissa Morassuti Cardoso, de 37 anos, gravou esse vídeo um dia após ter recebido alta do hospital e postou nas redes sociais. A minha situação física, eu estou inteira. Mas psicologicamente, eu vou do estresse à depressão. Do quero resolver e não quero resolver mais nada. Ficar naquele buraco é aterrorizante. É aterrorizante. Eu não tenho como explicar para vocês como é. Eu não desabei porque a minha família não aguenta mais perder ninguém. Existe culpa. Eu me sinto culpada de ter sobrevivido. Por que eu sobrevivi? Entendeu? Então, assim, e quando eu falo isso, a minha família fica triste. Mas é o que eu sinto. Larissa está em tratamento psicológico e se apega à fé. Gente, é fisicamente, humanamente impossível uma pessoa sobreviver a um desabamento daquele sem quebrar nada. Sem sair aleijada. Eu saí com cortes só. Foi milagre. Ela se emociona várias vezes, principalmente ao falar do convívio com o pai. Perdi três pessoas que eu tinha convívio diário. Meu pai era o meu melhor amigo. Meu pai me ajudava em tudo. A minha irmã... Ai, gente, é muito triste. É muito triste. No dia 21 deste mês, às 7h14 da manhã, o prédio de três andares onde a família morava desabou após uma explosão. A tragédia chamou a atenção dos vizinhos do bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, e teve repercussão nacional. Apenas Larissa sobreviveu. A irmã dela, Camila Morassuti Cardoso, de 34 anos, a sobrinha, Sabrina Morassuti, de 15 anos, e o pai, Eduardo Cardoso, de 68 anos, não resistiram. Na rua onde aconteceu o acidente, a Defesa Civil ainda faz a limpeza, próxima à casa dos vizinhos. Estamos agora findando essa atividade, fazendo essa esterilização aqui da rua, liberando para voltar a trafegabilidade. Os moradores o tempo todo reclamando, não conseguiam estender as roupas, então era um dos problemas que tínhamos que resolver ao se findar essa operação. E ali atrás do tapume ainda existem escombros, os restos do desabamento. E alguns amigos da Larissa tentam encontrar documentação perdida, como identidade, CPF, cartões bancários. Mas por enquanto, nada foi localizado. Ela agradece a vaquinha virtual. Larissa garante que a arrecadação é confiável. Não vou fazer agradecimentos em particular, porque seria injusto, porque é muita gente. Em breve eu dou notícia. Muito obrigada a todo mundo. De verdade, muito obrigada. Olha, neste momento, gente, acontece uma missa em memória das vítimas. E o prazo para a conclusão do laudo pericial é de 20 dias, sendo prorrogável por mais 20. A seguir, suspeito de arrombar casas em Vitória é preso. Nós voltamos já já. Um suspeito de arrombar casas em Vitória foi preso com a ajuda do Cerco Inteligente da Guarda Municipal. Ele aparece nessas imagens dentro de uma casa no bairro de Lourdes. Está de capacete e tem uma bolsa nas mãos. Observa como vai fazer para sair da residência. Dentro da bolsa, segundo a Guarda Municipal, tem uma TV de 22 polegadas, um cordão de ouro avaliado em 25 mil reais e quatro relógios avaliados em 6 mil reais no total. O suspeito já vinha sendo monitorado porque já tinha roubado a casa vizinha. A placa da moto que ele usava para cometer os crimes foi cadastrada no Cerco Inteligente. E hoje os agentes foram acionados, conseguiram prendê-lo. O homem já tinha um mandado em aberto por roubo. O suspeito foi conduzido para a delegacia e depois levado ao presídio. Bom, a gente fica por aqui. Boa noite. Até amanhã no TN1 Meio de Meia, viu? Te espero com novas informações. Até lá. Tchau. 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 Tchau.